Se você perdeu seu dispositivo, seu smartphone, você pode formatar todos os arquivos dele de longe fazendo um procedimento muito simples, usando uma função que o seu celular já vem nativo de fábrica porque é uma função da Google, a função encontre meu celular. Além de você conseguir apagar todos os seus dados, dá para você emitir um sinal sonoro caso você só tenha perdido esse celular e acredite que está por aí pela sua casa. Você pode emitir um sinal sonoro que ele vai começar a tocar como se estivesse recebendo uma chamada. Você pode também apagar todos os dados dele, apagar fotos, vídeos, contatos, limpar todo o seu celular caso você tenha sido roubado mesmo ou perdido e não conseguiu encontrar. Então sem mais enrolação, porque eu sei que você deve estar com pressa aí, né? Afinal de contas você pode estar em uma dessas situações. Vamos lá, primeiramente você pode acessar essa função, né? Que é encontrar o meu dispositivo através do seu navegador, pelo celular, dá para fazer tanto pelo celular quanto pelo computador. Você pesquisando no Google, encontre meu dispositivo, vai aparecer essa primeira opção aqui, que é o myconte.google.com, você seleciona nela e já vai abrir imediatamente nessa opção aqui e vai mostrar todos os dispositivos que estão conectados a essa conta sua que você acabou de acessar. Vale lembrar que para você fazer isso, você tem que acessar a mesma conta Google, a mesma conta Google que está no smartphone que você perdeu. Então nesse caso aqui eu estou logado com essa conta aqui, que é a conta Techwood.br e está também logada nesse outro aparelho lá, que é a que a gente vai fazer o procedimento de apagar tudo aqui por esse. Então tem que estar com a mesma conta nos dois dispositivos. Você perder aquilo lá, você pode pegar o celular de qualquer pessoa aí, logar nele com a mesma conta que estava lá e fazer esse procedimento. Então você pode já selecionar aqui o dispositivo que você quer fazer, esse procedimento de limpeza, de apagar tudo, emitir um sinal sonoro e etc. Mas também aqui no celular já tem um aplicativo. A Google já desenvolveu esse aplicativo aqui, que é a Encontro e Meu Dispositivo, vou deixar na descrição. Aqui o procedimento também é o mesmo, você tem que logar com aquela mesma conta que está lá no seu outro smartphone. Então você tem que logar com aquela mesma outra conta lá que está no seu dispositivo. Se não for essa conta aqui, você pode selecionar aqui nessa setinha, vai aparecer todas as contas que estão acessadas aqui, que estão conectadas nesse dispositivo aqui. Mas se não é nenhuma dessas, você pode selecionar aqui, fazer login como convidado. Selecionamos então aqui, e aí você vai fazer o login com aquela conta que você quer acessar, que está no mesmo dispositivo lá que você perdeu. E nesse vídeo aqui a gente vai usar esse celular aqui como se fosse celular perdido, para a gente fazer a formatação, certo? Então nesse caso aqui você iria colocar aqui a conta, colocar a mesma conta que está no outro celular, mas no meu caso já está logado aqui nele, que é essa conta aqui mesmo, é essa daqui. Então eu vou só selecionar aqui em continuar como tech, é tech word, e vamos precisar colocar a senha. Eu vou já fazer esse procedimento aqui rapidamente. Beleza pessoal, uma vez que você colocou a sua senha aqui, ele já vai aparecer aqui a localização também do seu dispositivo, caso você está tentando aí recuperar, tá? Vale lembrar que esse procedimento vai acontecer de acordo com o seu celular estando ligado. Se não estiver ligado, não vai encontrar. Mas a formatação, mesmo que esteja desligado, na hora que o dispositivo for ligado, imediatamente vai formatar tudo. Então de uma forma ou de outra vai acontecer essa formatação e todos os seus dados serão apagados do dispositivo, beleza? Então aqui pelo celular a gente consegue ver os dispositivos, aqui em cima estão os dispositivos, são três dispositivos aqui que estão com essa mesma conta, certo? E aqui embaixo a gente consegue ver o que a gente pode fazer nele, certo? Então só para demonstração mesmo, eu vou colocar nesse dispositivo aqui, que é o Poco X3 NFC, aqui já apareceu para mim a quantidade de bateria que tem, certo? E também eu consigo reproduzir um som que eu quiser, olha só, vou selecionar reproduzir som, e aí, ó, imediatamente o dispositivo começou a tocar lá, certo? Eu posso selecionar aqui em proteger meu dispositivo, que seria para me bloquear ele, certo? Mas não é muito interessante. Selecionando aqui, ó, nesse íconezinho bem aqui, a gente vai ver o nosso e-mail desse dispositivo, onde a gente pode ligar para a operadora e pedir o bloqueio pelo e-mail, né? Pelo e-mail do dispositivo, dá para bloquear o dispositivo pelo e-mail. Então é bem legal você fazer isso, só pegar o e-mail e ligar para a operadora e pedir o bloqueio, ok? E é óbvio, né, a última opção de limpar o dispositivo aqui embaixo, certo? Antes de executar, eu vou mostrar rapidamente aqui para você o procedimento pelo computador, vou lá rapidamente. Bom, pessoal, aqui no computador, vocês vão fazer basicamente esse mesmo procedimento aí, tá? Que é pesquisar pelo encontramento do dispositivo, e aí já vai aparecer aqui a primeira opção. Se não, você pode vir aqui nessa página da Google, selecionar aqui na sua conta, e depois selecionar aqui em gerenciar sua conta. Tem que ser a mesma conta que está no dispositivo. Vale lembrar de novo. Seleciona gerenciar sua conta, ok? E aí você vem aqui em segurança, e depois a gente vai arrastar lá no finalzinho aqui, ó, até encontrar a opção encontrar um dispositivo perdido. Selecionamos nela aqui, e aqui você vai ver qual dispositivo você quer encontrar. Ah, esse daqui, seleciona nele. E aqui no PC é um pouco mais completo, né, porque você consegue encontrar a localização do seu dispositivo com uma forma melhor. Afinal de contas, a tela do computador é bem grandona, tá? Dá para você ver a localização, caso o seu dispositivo esteja com a localização habilitada, certinho? Então, olha só que aqui ele fica meio perdido, está aqui no Brasil, sabe que o celular está aqui no Brasil? Mas não encontra ele. Se a localização do dispositivo estiver habilitada, eu vou habilitar aqui rapidão. Eu habilitei a localização, vou selecionar aqui para atualizar, e olha só como já começou a aparecer aqui os bairros. Eu consigo saber agora onde o meu celular está, tanto quanto a internet que ele está conectado, a porcentagem aqui dele, né, essas informações aqui, mas também o meu celular onde está. Está bem aqui, ó, tá? É claro que está borrada a informação, para você não saber onde eu moro, mas está exatamente no meu endereço aqui, na minha rua, na minha casa, certo? Então, caso o seu dispositivo esteja com a localização habilitada, você consegue encontrar ele tranquilamente, ok? Mostrei já como é que faz o procedimento aqui pelo computador. Aqui também tem as mesmas opções, reproduzir som, proteger o dispositivo que é bloquear, o dispositivo bloquear a sua conta, limpar o dispositivo que é o procedimento que a gente vai fazer aqui, certo? Vou voltar lá pelo celular, porque muita gente vai fazer esse procedimento pelo celular. Então, vamos voltar lá para a gente concluir pelo celular, ok? Beleza, pessoal. Já mostrei como é que faz o procedimento pelo PC, agora a gente vai fazer aqui o procedimento pelo celular concluir. A gente vai finalizar, né? Então, vamos só escolher o dispositivo, que é isso aqui mesmo que já está escolhido, tá? A localização dele ainda está desativada aqui, porque falta atualizar aqui, ó. Atualizou, você consegue encontrar já o dispositivo, onde ele está. Mostra aqui imediatamente, tá? Está desfocado um pouquinho, para vocês não verem a localização ideal, mas está desfocado um pouco, para vocês conseguirem ver o dispositivo aí no mapa, beleza? Enfim, aqui a gente vai para finalizar mesmo. A gente vai agora limpar o dispositivo que eu quero, que tudo que tenha nele seja apagado. Então, a gente vai selecionar em limpar o dispositivo. Aqui tem umas informações. Os dados serão permanentemente limpos, o dispositivo após a limpeza. Não é possível localizar o dispositivo. A limpeza só começa quando o dispositivo está online. Para limpá-lo, faça login na conta do Google novamente. Lembrando que o dispositivo estiver desligado, esse procedimento não vai acontecer, mas na hora que ligar, o dispositivo vai ser apagado, tá? Então, caso você faça isso e a conclusão não seja finalizada, porque o dispositivo está desligado, você vai tentando fazer direto, até o momento em que o dispositivo já é ligado, caso não aconteça dele apagar. Porque se não apagar, você vai conseguir ainda ver a localização do seu dispositivo, a bateria do dispositivo, e significa que não apagou nada, tá? Porque quando apagar, vai limpar tudo, essas informações para você. Então, eu vou selecionar aqui em limpar o dispositivo. Aqui ele pergunta limpar o Poco X3 permanentemente. Permanentemente, a gente vai selecionar em limpar, e a gente vai agora selecionar em ver segurança de limpeza. Agora lá, vocês percebem que o meu dispositivo começou a apagar lá tudo. Vou tirar até esse aqui daqui. Vou trazer esse aqui para cá. E aí ele está formatando o dispositivo. Vocês percebem ali? Na verdade, eu vou trocar de celular, né? Vou botar para cá. Está apagando lá os dados, ó. Olha como é simples. Mas isso aqui, cara, vai evitar que você não passe a livrar as suas fotos pessoais com a sua família aí, e não passe seus contatos para ninguém, né? Para não cair em golpe. Isso aqui é impressionante, né? Essa possibilidade de fazer tudo remotamente, se apagar seus dados, mas também é extremamente útil. Então, esse vídeo aqui, cara, é um vídeo completo para vocês aí, né? E eu espero que vocês gostem. Eu sei que talvez você está assistindo esse vídeo agora, porque está passando por esse momento aí de transtorno, por ter perdido o celular, por ter sido roubado. Mas se você puder me ajudar, né? Eu te ajudei agora aí. Se você não é uma troca, tá? Só se você precisar. Se você quiser, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. A gente tem tutoriais todos os dias aqui, tá? Então, se inscreve no canal aí, porque vai valer a pena. A gente sempre traz dicas de verdade que vão ajudar vocês, ok? Então, vamos aguardar aqui a conclusão. E pronto, pessoal. Como vocês podem ver aí, já foi formatado por completo. Agora, só preciso desbloquear aqui, né? Selecionar aqui em Open Wi-Fi para me conectar a rede Wi-Fi aqui. Vou conectar na minha rede Wi-Fi e colocar a senha aqui rapidamente. Beleza, pessoal. Já conectei aqui. Agora, só voltar a selecionar aqui em ActiveS, né? Mas aqui é porque eu estou acessando a minha conta que eu bloqueei. Então, só eu consigo desbloquear, né? Caso você tenha feito esse procedimento aqui, é porque você foi roubado, perdeu alguma coisa. Então, eu vou ter que ativar a minha conta aqui. É só colocar a minha senha aqui. Tá ali meus dados, meu endereço, o número da minha conta e também meu número de telefone. Então, só eu consigo acessar, né? Só colocar a minha senha aqui e pronto. Beleza. Uma vez que eu coloquei a minha senha, né? Agora é só continuar aquele procedimento de colocar em português e tudo mais, né? Aquele procedimento quando seu celular formata. Eu vou ver esse procedimento aqui em off. Eu acho que não preciso fazer mais com vocês. E agora eu já fiz a ativação. Tá tudo certo. Escolhi a língua portuguesa aqui. E aí, Brasil? Tá tudo certo aqui. Ó. Contrato, blá, blá. Aquelas coisas. Quando você compra o celular novo, você sabe que isso aqui vem assim, né? Já tá conectado à rede Wi-Fi. Só coloca a minha conta aqui agora. Procedimento um pouco complexo, mas muito útil. Faz aí. E eu espero que você encontre seu dispositivo que não tenha sido roubado, né? Que não seja essa situação. Mas se foi, a pessoa também não vai ver nada seu, certo? Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo aqui no próximo. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto